Aquela manhã, aqui me calou Em um dia e o sol em tempos iguais Nobícias vieram a ficar, só torceram o bem E a minha turma acabando com a insonidade Imensos os timbos raios, celebrados assim tão raros Amei apenas o tema pra quevário Em qualquer lugar que eu passar Sem pedir seu carinho eu vou ganhar Um dúvido surgiu no mundo lá Em conceitos atuais Novo sol Novo luar Vem surgindo no novo céu No meu novo, no novo mar Novo luar Amém.